Olá espectadores do canal Saber é Poder! Hoje, vamos explorar o maior vulcão do Sistema Solar. Olimpos Mons, localizado na região geológica de Tarsis Montes no hemisfério ocidental de Marte, pode ter tido uma origem fascinante como uma gigantesca ilha vulcânica em um antigo oceano. A pesquisa em questão destaca as semelhanças morfológicas entre Olimpos Mons e ilhas vulcânicas ativas na Terra, sugerindo que a borda superior da escarpa principal concêntrica ao redor do vulcão, com 6 km de altura, possa ter sido formada por lava fluindo para a água líquida. O colossal Olimpos Mons atinge a impressionante altura de 21,9 km, sendo considerado a montanha mais alta do Sistema Solar, conforme as leituras do instrumento Mars Orbiter Laser Altimeter da NASA. O estudo propõe que a formação dessa estrutura como uma ilha vulcânica ativa ocorreu durante o final do Noaxi e início do Esperiano, há aproximadamente 3,7 bilhões de anos. Tarsis Montes, com cerca de 5 mil km de diâmetro e até 7 km de altura, sempre intrigou astrônomos e astrobiólogos devido à sua natureza peculiar. Classificada como um hotspot, termo utilizado na Terra para descrever áreas com atividade vulcânica significativa e contínua, a região possui linhas costeiras vulcânicas que, de acordo com o estudo, podem ser testemunhas do antigo nível do mar em Marte. A pesquisa destaca a negligência de estudos anteriores em considerar a correlação entre as linhas costeiras vulcânicas e os níveis do mar passados em Marte. Essas características costeiras podem fornecer evidências do passado oceânico do planeta vermelho, oferecendo uma oportunidade única para direcionar a busca por vestígios do início da vida. A determinação precisa da localização e cronologia dos antigos oceanos de Marte pode ser crucial para a compreensão dos modelos climáticos do planeta. A pesquisa sugere que isso pode fornecer informações sobre a quantidade inicial de água líquida e a estabilidade da atmosfera, até o momento em que os gases dissolvidos no magma foram liberados na atmosfera pelo vulcão. A proposta de datar as linhas costeiras vulcânicas por radiometria abre uma nova perspectiva para rastrear a evolução da água líquida nos oceanos marcianos ao longo das eras, oferecendo valiosas pistas sobre a história climática e geológica do planeta vermelho. Esperamos que tenham gostado das curiosidades apresentadas. Se você curtiu o conteúdo e quer ficar por dentro de mais informações que ampliam os horizontes do conhecimento, não esqueça de se inscrever no canal Saber é Poder. Compartilhe esse vídeo com aqueles que também buscam entender melhor o nosso mundo. Agradecemos por fazerem parte da nossa comunidade de aprendizado. Até a próxima, e lembrem-se, Saber é Poder.